O Luquinhas de Gravatal vai fazer a cobrança de lateral aqui para o goleiro, chegou aí o primeiro lance. Estamos aí com 17 minutos e 46 para jogar, é a partida de ida da semifinal da Liga 10. Olha aí o contra-ataque, pode ser, Lauro Miller trabalhou, chegou o Lucas Massani, olha o gol. Atravessada novamente, vai sobrando, tem a chance Bocconi Gravatal, pega o gol Augusto, olha lá a chance do contra-ataque. Pode ser o segundo chute, salva-se. Olha a bola passada no meio, tem a chance Gravatal bem marcado pelo Cipriano, sobrou ali o chute, olha lá, atravessou, vamos ver a chance aí. Cria oportunidades, fica mais com a bola, mas precisa finalizar melhor. Olha lá, sobrou, pode ser salvo. Novamente com o David, o Luquinhas tenta atravessar lá, bola sobrou aqui novamente com o Fio. O Fio faz um pivô, é perigoso, realmente está muito bem servido de goleiros as duas equipes. Olha o Massarico, perdeu o Lucas Massarico. Está jogão, vamos Lauro Miller, aqui o João Estevão. Aí olha lá o contra-ataque, pode ser Gravatal, a bola mais uma vez. Para ninguém o jogo é pegado, olha o Hoffman, pode ser, olha lá. Bate, rebate, sobe. Se vier Gravatal, pode ser, sai bem demais o Augusto. Agora foi falta, mandou seguir o Luquinha, aí sai coisa boa. Ele tentou chutar a marcação ali. Atravessado o Lucas Massarico, tentou fazer o passe, a bola no Sarrafo. O Sarrafo tenta atravessar, chegou chutando ali. O Luquinha atravessa com o Hoffman, aí é perigoso. Ele chutou o gol. Olha lá o contra-ataque de Lauro Miller, olha lá o Sarrafo, pode ser mais um, perdeu. Está marcando muito o time de Lauro Miller. Chega na marcação agora, mandou seguir, está valendo tudo. Olha aí. Está aí, olha lá, vai o Sarrafo, chute o desvio, olha onde é que essa bola... Está aí a bola lá com o Luquinha de Gravatal. Ele passa o pé em cima da bola, tenta achar o chute, mais uma defesa. Ele tenta a jogada, muito habilidoso, atravessa aqui a bola no David, obrigando a mais um. É, o jogo é bom demais, né? Olha lá a bola atravessada, pode chegar a ser meia de Gravatal, olha o chute, olha onde passa. A trave do goleiro Augusto, quase chega a equipe de Gravatal, olha o toque para o Mala, o chute, mais uma defesa do Augusto, olha lá onde passa. A CME de Gravatal, está aí o Mala, o Mala vai atravessando, vai puxando, toca para o Luquinhas. O Luquinhas passa o pé em cima da bola, vai chutar e mais um. Vai fazer a cobrança aqui Gravatal, a bola vai ser atravessada aqui para o André. Não, chegou chutando e o gol. A bola jogada aqui atrás, está aí a bola agora com o David. O David tenta atravessar lá no Luquinhas de Gravatal, Luquinhas de Gravatal tenta o chute. Atrás da bola com o Cipriano, vai passando o meio. O time de Lauro Miller agora tenta criar, agora reclama de uma falta, a falta foi marcada aqui. A bola com o Mala, lá vem o Mala, o Mala vai tentar o chute, está acabando o jogo, chegou o Augusto. Olha aí. A bola acha o David lá na direita. O David tenta o chute, o Augusto dá rebote, pode ser o fio, David. Luquinhas Maçarico tenta o toque no meio, olha lá, tem a chance, pode ser o chute. Batida, a bola acaba saindo. Uma peça importante para a equipe de Gravatal, sim, Sandro. Está aí a bola atravessada, o chute, acabou a bola atravessada aqui, olha lá o erro ali na marcação. Olha o Luquinha, chegou na trave, pode ser ainda. O Luquinha de Gravatal tentando o toque. Sandro. Bola atravessada aqui, olha aí, tem a chance agora, sobrou um chute. Olha a bola atravessada aqui, vai puxando o Luquinha de Gravatal, tentando o chute mais uma vez, bem o Augusto. E tem também o Lucas Maçarico, né? É, olha aí, falou no Lucas Maçarico, apareceu aí. Olha lá o fio, tentando a jogada, olha lá, vai sobrando, sobra com o Augusto. O Augusto já faz o passe aqui na frente, olha a chance para o Hoffman. Chega o Mali, bota para o Sarico, tentou ganhar a bola ali, olha o contra-ataque, pode ser o Augusto. Chega e fica ainda com a bola. Está aí o Rodriguinho, a bola ali com o Luquinha, olha o passe, sobrou para o Rodriguinho, tentou chutar. Agora pegou na mão ali do... Sarrafa, a bola dividida e agora? E agora chegou o Augusto e salva a pátria. O passe para o Hoffman, o Hoffman vai tentar a jogada novamente com o Luquinha aqui, olha lá, o chute, que defesa do Mala. Toca a bola aqui no meio, o Sarrafa, olha lá, tem a chance, pode ser, olha a bola atravessada e o chute e o gol! Ele bate bem, deixou aí, lá vai o David. Vamos ver o que vai fazer o David, olha lá o David, o chute e o gol! Tirou o coelho da cartola, hein? Grande passe do David, olha lá, o Lauro Miller tem a chance, a bola atravessada, sobrou com o João Paulo e o Mala faz o... Olha lá, a bola atravessada, se passar é perigo, olha lá, tem a chance, olha lá o chute! Quase fez o segundo dele, né, Sarrafa? Quase que o Thiago ali... Olha a chance de gravatar, pode ser, vai entrar, não entra! O Thiago, que teve o corte providencial. Quem viu o jogo lá de... Olha lá o chute e o Lauro Miller! O Luquinha vai ajeitando aqui, vai fazer a cobrança, vamos ver o que é que vai tirar aí o coelho da cartola! Olha onde passa essa! Olha lá a bola atravessada, já sobrou aqui novamente com o jogador Sarrafa, o Sarrafa errou o passe, faz a defesa o Augusto. Olha lá novamente o erro ali, a bola sobrou, pode ser aí o gol! O de empate com o Thiago, né, Sandro? E a equipe de Lauro Miller tenta também, né? É, tenta também ali, o pessoal reclama daqui atrás, o chute e o Augusto faz mais uma defesa, a bola acaba sobrando em lateral aqui. No campeonato, né, Sandro? Habilidade extrema, né? É que ele pode decidir no lance, né? Exato! Então é complicado. Lá vai a equipe de gravatar, vai Luquinha contra Luquinha. Ele é muito rápido, agora acabou pegando o baú. Se mantém invicto no campeonato, né? É, se mantém agora uma falta aqui na nossa frente, é a quinta, hein? Com o Luquinha, tá aí o Luquinha tentando o passo, olha que passe que o Luquinha achou, a bola não entra! E o Gravatal levou a mão pra fazer, lembrou, tá estourada a salta, Zodopo. Mas foi na última, hein, sabe? Quase que ele faz a falta. Guarda aí, sobra com o fio, olha o contra-ataque, lá vai a Semi, olha lá, tem a chance, Gravatal pode ser grande! Já vai a equipe de Lauro Miller, é o Luquinha, ele tenta segurar, tenta passar o pé em cima da bola, tenta a falta e deu! Prisco é o Wolf, não, Guilherme Sprisco! Vai cobrar, entrou pra bater, bateu, pegou o goleiro! Vai tentar o toque, a bola aqui com o Wolf, o Wolf com o Luquinha, ele é ligeiro, ele é rápido, olha a triangulação, olha o chute e o gol! Não pegou! Tá aí o Maçarico, pode ser, atravessou, tem a chance, o Luquinhas bateu, salvo o goleiro de gravação!